Estamos presentes aqui Com muita satisfação Estamos presentes aqui Com a escoteada e pedigal Eu sou o Gil do Mandarag Unimos posados Para mandar a verdade E pensar um pouquinho Falar com o parelho da comunidade Meu Manu Chico e eu Não me lembra mal Tu representa teu Adaraí Eu represento o meu Pitigal Legal, valeu, mascote É isso aí Tu representa o teu Pitigal Que eu represento o meu Adaraí Pra ler a tua passagem Que pode dar quebra aí Diz quem tá chegando Pitigal, Adaraí Na pita de Morubazá Quem gosta pro Flamengo Domingo, por favor Galera, a própria passagem Que pode dar quebra aí Quem tá chegando é o Pitigal Dararó, dararí É nóis na pita de Morubazá Quem tá gostando Bate palma, por favor